E com a divulgação do pacote de medidas do governo federal, muitas dúvidas pairam sobre quem tem esperança de ser aprovado num concurso. Será que aquele concurso que você está se preparando há tanto tempo, que vem estudando, vai mesmo acontecer agora em 2015 ou em 2016? Nós fomos conversar com professores e estudantes para saber como eles reagiram a essa possibilidade de suspensão dos concursos pelo governo federal. A medida pegou muita gente de surpresa. Para reduzir despesas até o próximo ano, o governo federal resolveu incluir a suspensão da realização de concursos públicos no pacote das propostas de redução de custos do país. Ou seja, o governo pede que o Congresso Nacional não preveja recursos para concursos no Orçamento Geral da União. Nos cursinhos preparatórios, o clima é de decepção. Emocionalmente, hoje, essa informação, essa notícia, causou um frisson derrotista nos concurseiros e muitos deles estão desestimulados. Muitos já se direcionaram para mim de forma cabisbaixa, de forma triste. Entretanto, a visão e a postura não é bem essa que deve ser adotada perante os concurseiros. Mas ainda não é o momento para se desesperar. Os concursos públicos, já autorizados pelo governo federal, não serão afetados pela suspensão dos exames. Essa notícia deixou muitos concurseiros otimistas. Passou um certo medo para a gente, né? Mas o que foi passado, as informações passadas para nós sobre a realidade, passou uma calma para a gente, né? Então, nos incentiva ainda mais a seguir em frente no objetivo, não parar. A princípio foi um pouco preocupante, por conta da má informação, que a mídia vai muito para... acabou, está suspensa, pronto, parou. Mas não foi bem assim, como o professor Sarmento já explicou, não parou. Foi dada uma pequena pausa, porém os concursos não vão se acabar. Então, isso já tranquiliza mais. Ficam preservados os concursos do INSS, FUNAI, Ministério das Relações Exteriores, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANAC, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além do IBGE. O professor explica que eliminar concursos não faz parte da história política do Brasil, mas que pausas nos exames são possíveis, como já aconteceram no passado. Aqui, localmente, nós temos um concurso a nível local, de guarda municipal. É dizer, senhores concurseiros, não se desestimulem, não entrem nessa onda do frisson derrotista, pois teremos muitos concursos que serão realizados, que não no Executivo local, nacional, mas no Executivo local, sim, a nível de Estado, a nível de município, os tribunais.